O evento, esse ano, tem como temas diversas intranquilidades que rondam o que a gente costuma chamar, muitas vezes sem entender direito o que é, de literatura brasileira contemporânea. A gente queria contar uma história, na verdade, e essa história, a ideia seria que ela fosse contada não de fora da criação, mas por dentro da criação. A gente não queria falar muito sobre o sistema literário, sobre o mercado, sobre as contingências que estão ao redor da literatura, mas a gente queria contar a história por dentro, falar do processo da criação. Quando a gente vê a realização disso, vê esses debates acontecendo, novas intranquilidades nascendo ali na hora mesma do debate, é muito emocionante. Então eu só tenho a agradecer ao Itaú Cultural, ao Claudinei por esse convite e eu também ao Tiago por essa bela parceria. Estou achando o evento muito bacana, escritores maravilhosos participando, a homenageada dessa edição, a Lígia Fagundes Teles, foi uma honra trabalhar com ela, ter esse contato mais próximo com ela, foi muito gratificante participar desse evento.